Alexandre é condenado a 18 anos de prisão, Diná olha para Otávio com ódio, em casa Maroca desmaia, Alexandre volta para a prisão e chora de desespero, Lisa liga para Mauro para ter notícias de Alexandre, Estela demonstra ciúmes ao ver Alberto e Diná conversando, Estela pede a Alberto para ele convencer Theo a não se separar da irmã, já que o momento não é bom, Theo diz a Alberto que não falará em separação enquanto a crise da esposa não passar, Alexandre é transferido, dois homens atacam Lisa e Carmen pelas costas, mascarado chega a tempo e consegue salvá-las, Lisa tenta tirar a máscara dele, mas ele a impede.